O agronegócio, tem gente que diz aí que o agronegócio leva o Brasil nas costas, negativo, não leva quase não. Eu lhe digo sinceramente, o Brasil, o agronegócio, embora tenha uma presença aqui, agora desmatando as nossas, ao redor da cidade de Caxias, mas o agronegócio, ele pega o produto in natura e vende pra fora. Nós compramos produtos industrializados, nada é feito, quase nada é industrializado aqui perto da gente. Então, no fundo, nós estamos destruindo as nossas florestas para dar comida a outras pessoas lá fora. Há um preço baixo, porque o produto in natura indo pra fora do Brasil, ele não vai beneficiar a nossa economia, assim como com o valor agregado. Então, e a gente precisa também, melhor, eu tenho uma proposta para que a gente possa melhor fiscalizar o agronegócio. Porque do jeito que está, a SEMA lá em São Luís, o governo do estado, precisa melhor disciplinar isso aí. Porque eu lhe digo sinceramente, o que tem de agricultores familiares reclamando do agronegócio não está escrito em Caxias ou em outros municípios da região. O agronegócio precisa ser fiscalizado, para não desmatar áreas próximas a riachos. Tem muitos riachos que estão deixando de existir, porque simplesmente o cara chega, acha que é o dono da terra e desmata tudo. E você não tem os animais, não há nenhum manejo dos animais. Então, você tem aí uma mortandade de animais silvestres e também dos riachos que são fundamentais, que eles desembocam no próprio rio Itapecuru ou no rio Parnaíba. E esses riachos estão deixando de existir. Isso vai ocasionar o mais rápido possível a falta d'água. Então, a gente precisa muito pensar em como preservar melhor muitas áreas. É claro que se a pessoa é dona da terra dela, é claro que ela vai querer fazer algum benefício. Mas não depredar de uma forma, não envenenar, essa pessoa não pode envenenar a terra. Porque o agrotóxico, infelizmente, é a realidade dentro do agronegócio. Então, a maioria do que a gente come hoje está envenenado, se vem do agronegócio.